Boa tarde. Eu escrevi esse... Esse escrito, hoje, de manhã, me deu essa inspiração, eu escrevi. Mas eu tenho muita coisa que eu escrevo, estou em vários cadernos, mas está lá guardadinho. Mas como hoje veio essa vontade, essa inspiração, eu comecei a escrever. Então, deixa eu achar aqui o comecinho. Ah, eu quero falar sobre uma grande amiga minha e, no fim, eu vou mudar o nome dela. Eu vou começar. O que me passou hoje? Hoje, eu procurei uma amiga para sair comigo. Estar comigo em todos os momentos. Convidei minha amiga para vir conhecer a minha casa. Entrar em minha sala e ter uma longa e agradável conversa. Depois, servi um almoço. E a convidei para um passeio no parque, para ver as flores, para ver os raios de sol penetrando pelas folhas das árvores. Dando aquele brilho especial. Andamos muito. Falamos sobre a vida. Eu estava preocupada com o meu cachorrinho. Ele não amanheceu muito bem. Estava triste. Aí, a minha amiga disse, vai passar. Sempre passa. Aí, ela me deu ânimo. Eu estava ficando triste mesmo. Mas, não foi só isso, não. Eu aproveitei a minha amiga e abri o meu coração. E, a ela contei todos os medos e preocupações. Tantas coisas acontecendo. Conhecidos, parentes partindo. Amigos passando por provações. Difíceis. É um modo da vida que é assustador. Não preciso dizer as notícias para vocês, que todos os dias nós vemos pela televisão. Nem vou falar. Todo mundo já sabe. E dói. Dói muito ver o outro sofrer. E a gente não poder fazer nada. Aí, então, ela me disse, essa amiga, força, você não é Deus. Você não pode mudar o mundo. Faça a sua parte. E o que você não pode fazer, você tem que aceitar. Aí, eu pensei, como é bom ter uma amiga assim. Hoje, ela está me acompanhando. Eu quero sempre tê-la ao meu lado. Ela diz, não se encolha. Não fique refém de seus temores. Levanta, vai, sai. Tem tantos lugares bonitos, parques, museus. Cinema, teatro. Vai onde der. E curta a cada momento. Pois eu estou do teu lado. Afinal, eu sou sua amiga. Realmente, ela é incrível. Gostaria que todos tivessem uma amiga assim. Mas todos têm. Basta chamá-la. Que ela vem. Ela é amiga de todos. Ela está dentro de nós. Ela se chama coragem. Assuma a sua coragem. E levanta desta cadeira. Aplausos. Aplausos. Obrigado.